Vou mostrar como eu penso as molduras das minhas etiquetas e como eu faço. Primeiro, eu pego a minha etiqueta, tiro a medida, altura e comprimento, e faço aqui a minha moldura, colocando um centímetro a mais em cada lado, tá? Só que eu faço isso na régua, pra que ele fique o mais preciso, o mais certinho possível, tá bom? Então, eu faço isso aqui na régua e faço o corte. Eu uso pra cortar o meu cortador circular e a base de corte e a régua. Mas, se você não tiver, você pode usar o equipamento que você tem aí no seu espaço, tá? Mas, tenta fazer esse corte o mais preciso possível. Depois do corte feito, eu vou usar uma fita dupla face pra prender o meu sintético. Você pode usar qualquer sintético da sua preferência no meu tecido. Aí, eu coloquei aqui um pedaço da fita, e aí, eu vou colocar... Olha direitinho pra ver se ele vai ficar torto. A gente vem pra máquina. Eu uso tanto linha de bordado quanto linha normal de costura, tanto faz, tá? Eu uso o ponto três pra fazer esse acabamento da moldura. E a gente não vai usar retrocesso de forma alguma, tá bom? A gente vai fazer o nó na mão, manualmente. Eu vou baixar meu calcador. A gente vai fazer um ponto aqui de pés ponto. Ele é um pouco mais na ponta mesmo, tá? Então, eu vou baixar aqui minha agulha manualmente, tá? Porque eu quero ver onde vai ficar. Baixei aqui minha agulha. E agora, eu venho com o meu pedal pra poder fazer os demais pontos. Só que muito devagar, tá? Na velocidade, muito devagar. Pra que a gente não perca o controle da nossa peça. Então, a gente vai agora fazer. Pronto. Agora, a gente vai virar pra poder fazer aqui subindo as laterais. A gente deixa a agulha baixa, levanta o calcador e vira o material com a agulha baixa mesmo. Aí, a gente abaixa o calcador e sobe de novo a costura. Faz de novo. Deixa a agulha baixa, levanta o calcador e vira somente o material. E agora, mesma coisa. Fez o último ponto. Não dá retrocesso. Agulha de mão mesmo, tá? E vai pegar essas duas linhas que ficaram aqui. Se a gente conseguir enfiar as duas de uma única vez, ótimo. Se não conseguir, vai uma de cada vez. Conseguir aqui enfiar as duas linhas. E a gente vai colocar aqui no último pontinho que a agulha entrou. A gente vai colocar aqui no último ponto, tá? E vai botar essas duas linhas para dentro. Colocamos aqui pra dentro. E aqui dentro a gente vai dar o nó. Eu dou mais de um. Minha moldura está toda presinha, toda feita. Simétrica, tá? Costura. E aí, eu venho com minha colinha da Tec Bond. Cola universal, que eu uso pra colar minhas etiquetas. Eu venho, colo aqui minhas etiquetas. Passo aqui e colo. E depois eu venho fazendo o acabamento com o rebite, tá? E aí, eu boto minha etiqueta bem no meio. Respeitando a simetria da moldura. Deixa alguns minutinhos. E a gente vai e faz o acabamento, ó. Prontinho. Ficou assim a minha moldura, tá? Espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui embaixo como é que você faz, tá bom? Tchau e até mais.